Caralho, bateu uma onda forte, tô vendo uma casa em cima do porte Caralho, bateu uma onda forte, tô sentindo rato dentro do meu chote Rambiú, interesseiro, vou te deixar forte, vai fumar maconha segurando meu malote Rambiú, interesseiro, vou te deixar forte, vai fumar maconha segurando meu malote Caralho, eu vi o robocogo, eu vi o robocogo, eu vi o robocogo Caralho, alô, bateu uma onda forte Caralho, eu vi o robocogo, eu vi o robocogo